Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui galera para mais um vídeo no canal e dessa vez vamos escalar nossa equipe, nossa equipe aqui da Copa do Mundo é uma pesquisa, uma enquete aqui no Globensplot.com e vamos escalar aí nossa seleção tem aqui, faça uma escalação, esquema tático vamos no tradicional 433, beleza deixa aí nos comentários se você participou dessa pesquisa qual foi a sua escalação para comparar aí com os outros inscritos, beleza então é isso aí pessoal, goleiro temos aqui o goleiro da seleção brasileira, Alisson, que com certeza não será o nosso goleiro Courtois, De Gea, Luris, Keirlo Navas, Neuer e Chimeus Chimeisel, Chimeisel beleza galera, vamos aqui com o melhor o melhor que está na melhor fase o Navas foi campeão da UEFA Champions League mas para mim, quem está na grande fase mesmo é o Luris Luris joga no Tottenham há anos, está na grande fase goleiro francês, está certo, depois a gente compara ali com a maioria do pessoal lateral direito, Carvajal, Kimmich, Lichtenstein, Melnier, CBA e Walker difícil lateral direito, difícil a maioria está indo com Kimmich, lateral do Bayer então vamos aqui de lateral direito com cara, então entre o Walker e o Carvajal com Carvajal lateral esquerdo, sem dúvida aí não tem nem o que questionar, Marcelo Marcelo 100% volante, volante vamos com o zagueiro zagueiro temos Miranda certeza e o outro zagueiro tem Varane tem Thiago Silva e tem também o Sérgio Ramos eu vou com o Sérgio Ramos nossa cara, o Sérgio Ramos é monstro os caras tacaram o pau nele ah, não sei o que quebrou o Salah não tem lance de jogo normal meias aí é importante temos vários mas eu vou perceber aqui que é três é meia atacante bom, volante esquece não tem nenhum vamos lá meias tem Tavi Silva De Bruyne Dele Alli Di Maria Traxler Ericksen Sigurdsson Iniesta Isco Rames Rodrigues Felipe Coutinho e o William pra mim o William é ponta direita não é meia mas pra montar Iniesta já se aposentou Di Maria De Bruyne cara o meio com De Bruyne De Bruyne Coutinho pra mim aqui nesse meio tá faltando o Modric tá faltando o Toni Kroos tá faltando cara tinha que ter tinha que ter esses caras mas beleza pelo que a gente tem aqui e pra fechar vamos com Isco beleza Isco Felipe Coutinho e De Bruyne em nossos meias ataque com Cristiano Ronaldo nosso querido Kane sem travante nove e pra fechar um ponta um ponta vamos com Neymar ou Salah pela temporada difícil Salah Salah galera Salah não vai não vai render na copa infelizmente sofreu aquela contusão cara é um guerreiro só os peruanos colocam o guerreiro esquece sem chance beleza então sem travante vamos com Messi 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 beleza então é isso aí pessoal isso aqui é a nossa seleção destaque aqui da seleção brasileira temos o Miranda o Marcelo o Coutinho três jogadores da seleção brasileira temos aqui um da seleção francesa Luris Sérgio Ramos da Espanhola tem um dois três jogadores da Espanha Cristiano Ronaldo de Portugal da Inglaterra temos um então é isso aí finalizar vou compartilhando depois eu compartilho galera lá na nossa página do Facebook beleza então é isso aí comparando com a maioria maioria foi aí com Neuer no gol cara eu acho que o Neuer não jogou três partidas nessa temporada não jogou nada nada Sérgio Ramos certo Kimmich de zagueiro estranho no meu 4-3-3 não apareceu o volante aqui apareceu o Casimiro eu colocaria o Casimiro de meia Marcelo Carvajal Coutinho e De Bruyne estavam no meu time Neymar Cristiano Ronaldo e Messi eu estava com Cristiano Ronaldo e o Messi Neymar cara o Kane está marcando um gol demais o Kane fez uma excelente temporada do Arkane então é isso aí pessoal se você curtiu esse vídeo deixe seu like aí para ter mais vídeos desse formato aqui no canal lembrando que teremos vários jogos da Copa do Mundo por aqui então é isso aí deixe seu like comente participe nos vemos nos próximos vídeos cada um de 18 aqui o melhor time é o seu